Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Aliasso. Tô aqui no começo do vídeo pra pedir duas coisas importantes aqui pra vocês, pra ajudar o canal. A primeira é deixar um like aí no vídeo, aqui embaixo, pra ajudar demais no feedback. E a segunda é se inscrever no canal, que estamos com a meta aí de 200 mil inscritos, fechou? Tamo junto, rapaziada. Espero que curta o conteúdo aí, e é nóis. Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Aliasso. Tô aqui no começo do vídeo, só pra apresentar a vocês o Sesco Fast, mano. Patrocinador fiel aqui do canal. E graças à força de vocês, liberaram mais um dólar pra todo mundo que utilizar o cupom ALIASSO. Caso você queira depositar qualquer coisa e continuar jogando aqui no site, mano, não esqueça de utilizar o cupom ALIASSO e utilize também o link, sempre o link na descrição, fechou? Tamo junto, galera, e bora pro vídeo. A equipe brasileira, Felps, já leva a primeira balinha agora do Noxt, e o Mair também faz eliminação em cima do Lukáuse. Bora um pouco mais agora, começo de jogo muito bom agora pra equipe argentina. DCM na marcação ainda, lá em cima do escuro alto. Leitura é muito boa pra parte do time da Fluxo, faz esse domínio no bombear, não deixando fazer rotação. Porém, a Azuz parece que vai querer dominar o meio. Já vem se aproximando todo mundo em bloco, né? Olha o Wood, consegue não, consegue encontrar nenhuma bala por ali. Agora amanhã a gente sai como melhor e vem avanço total na região ali por cima. O Fluxo vai ter que segurar agora com muita força. Parece que vai e volta a varanda, era o objetivo, mas depois se encontra todo mundo. Não entendi nada, muito bem o VCM teve que encontrar algumas balinhas agora pelo meio por ali. Agora o Lux faz a eliminação, mas o Noxt elimina o EVCM agora, tira a sua cabeça. Fica um 4 contra 2, difícil, o Felps tem apenas 4 de vida. O Luxo na abertura, faz a segunda eliminação agora rapidamente pra ele. Vai encontrar a terceira, Lux! Ele vai muito bem agora, fica nesse 2 contra 2. Agora é difícil, o Lux vai encontrar o round aos poucos, Lux! Ele encontra mais um, e pro Último Luz! O Xô agora vai ficar em contato agora, vem pra cima o jogador em cima dele. Ele consegue fazer a eliminação. Tira um pouco mais agora, mas era muita gente. Foi eliminado agora pelo Main. Vai avançando rapidamente pela B agora, porque é muito difícil de controlar no post-retake. Acaba recuando com apenas 1 de vida e vai ter que recuar. Perde o round agora. Aos poucos, o time inteiro da Fluxo vai tentando eliminar. Consegue tirar as cabeças do Mike. O que ele está recebendo? Olha só, reveste, pega o meu jogador aqui agora, pega o Phelps, que está bem posicionado dentro do carro por ali, só na marcação do fundo. O Noctis também elimina o VSM e começa a cair a casa agora pro time brasileiro. Vai recuando aos poucos, vão dominando com muita facilidade o time da Isurus, a região do Bombeá. O plant vai acontecendo e o Lucas, ele está pelas costas, vai encontrar agora muito bem o Noctis, ele já é levado pra casa. O Lucas vai encontrar o segundo jogador também. Fica esperando o momento certo de aparecer. Lá vem a entrada do meu jogador, ele encontra muito bem a cabeça. O Wood, ele foi eliminado. O Lucas! Segura um pouco mais o round agora. Vem entrada no meio, Beco, ele encontra o Lucas de ladinho agora por ali, mas que sai com a melhor, é o jogador brasileiro. Vem para o segundo jogador agora, também tentando fazer a eliminação. O Wood vai passar, mas o Lucas, ele faz outra. Chega o suporte agora, mas o Lucas rouba a eliminação também. Ele faz outra, não. O Wood! Solo, o Luchov, o Noct vai conseguir trazer essa alfa de novo, mas ele fica aí como cobra. O Felbicentou fazer aquele avanço no meio por ali, o Noctis está preparado, o Lucas também já saiu com a melhora. Agora o Lucas de novo, ele aparecendo no meio, o Luchov também já levou o dele. Nossa! Leva na Smoketão do Deco. Deu o bracinho por ali, agora ele está fazendo o avanço por ali. O Lucas saca o melhor agora. Vem para passar pela Smoket de novo ali, veio com a HE na mão, mas veio o Luchov também. Pode ser uma grande diferencial do round por aqui. O Deco agora, o Wood, já encontra o Noctis, tira o jogador da jogada. O Lucan, o Zegu, agora ele pegou no meio por ali, vem, rush em cima dele, vão querer comer o jogador. O Lucas joga a flecha para o Senhor, leva o Lutov também no pé, rotaciona para o outro lado da Dumbledore e fica na dificuldade de sobreviver. O Deco queria encontrar ele por ali, mas parece que já desistiu. Já foi rotacionar agora para o outro lado, quer subir em cima da varanda. Ainda por ali no meio, Lux, elimina o Reverso e saca a vantagem ainda do time brasileiro. Fica com esse sim, encontra 30 segundos faltando. Vem Smoke no meio, vai querer fazer passagem, faz o DCM, abriu, pegou 3 jogadores por ali. Agora em cima deles, o time da Juta tem que se segurar, vem o Lux, ele pega o primeiro jogador, o seguro também cai para ele, chega no terceiro agora o Lux, olha o quarto o Lux, que que é isso? Rebobo ele, e para finalizar, no Cãozzi, segue o... Na base CT, né? Vamos encontrar. Nossa, o Lux conseguiu fazer a eliminação, Lux de novo, vai outra eliminação. Lux sempre consegue esses disparos assim, nossa senhora. O Phelps agora que levou o jogador, achei que ele tinha sido o Woody. O Nox é o último, ele erra o primeiro disparo e o Woody encontra o seu... Contato por ali agora, o Mane sai com a vantagem por ali em cima do Woody, vem avanço rápido agora, tem apenas 3 contra 4, situação fica difícil na equipe brasileira, mas Nox de novo. Ele abre, mas o Lucão se troca muito bem com ele. Vem 3 contra 2. O VSM, não avança por ali, tem a K e a WP, o Luz e a WP, o Teco, ele encontra a eliminação sobre o VSM, agora pode ser uma chance do round importante por time da Azul. Para começar a virada, tem tanto o Kennen, o Lux elimina, o Lux elimina dois, lá do outro lado do mapa, ele faz eliminações, três para o Lux, de novo. A gente está na câmera aqui rapidamente de outro jogador, mas o Luchove troca com o VSM, vem aquele 3 contra 2 difícil e a rotação é lá para o fundo. Eles vão querer plantar aquela C4 lá do outro lado, não bombear, e o Woody já está na marcação. Vai quanto ao Mane dispara agora, consegue muito bem em cima do Luchove, o Mane é o último jogador, esperando passar por ali, flash por cima, o Mane já viu, conseguiu desviar muito bem, e agora fica naquela esperança de encontrar o Felps e ele encontra, só na cabecinha, a gente não viu muito bem aqui, agora Mane de novo, ele sempre faz esse tipo de coisa, ele conhece muito bem como fazer no clutch, tem muita experiência o menino, já viu o jogador agora, vem da trocação em Franca, boa sendo plantada, já foi plantada na verdade, faltam apenas 20 segundos para defuse, o Mane não tem kit, ele vai encontrar ele, ele vai querer ir atrás do jogador, será que ele vai direto? Não, ele vai querer ir na troca, não encontrou o kit ainda por ali, está procurando só na visão, por ali aos poucos, tentando encontrar o disparo, não encaixa aí o Luchove, finaliza! Vai ser complicado para ele. Vamos pegar agora o jogador ali no meio, tentando só aqueles tapzinhos de Diego, famosos, o local já é eliminado, o Mane também elimina o Woody por dentro da Smoke, e aí temos agora esse 5 contra 3, é um round eco, é assim, é normal, acontece, normalmente a gente vê alguns disparos aí a mais, outros a menos, mas a tendência é aquele cheirinho de 12 a 7, né? É, exato, vai tentar tirar a economia do outro time, o time do fluxo aqui está aqui para tirar a economia, realmente, se vencer o round é bônus, é lucro. Ele vem por dentro da Smoke por ali, ninguém sabe o que ele está passando, vem agora o Reverso, ele encontra o jogador, mas o disparo, ele é totalmente metralhado pela porta de madeira, implica então a vantagem mais uma vez para a equipe brasileira, 4 contra 3 agora, o Deco, ele pode encontrar o Divino Cavalando por ali, mas pina! Acabou pinando o Deco agora, a abertura do Bombeá é totalmente feita pela equipe brasileira, e aí a C4 vai ao chão, e não tem muito o que posso fazer a equipe argentina. E o peso, né? O Woody ficou lá, atrás. É muito difícil, olha só, o Febos tem que fazer a eliminação por ali agora, o Chovem tenta encontrar o jogador, ninguém já passou por esse monte por ali, mas vai caindo, uh, atrás do outro, e a Fluxo vence! Com o 5x7, era difícil segurar, tudo certo, o Mane, ele com a deagle dele já encontra a eliminação, viu, outra flash por cima, Mane aí de novo! Eu achei que tinha sido no HS, mas foi bonito o jogo que é fora, o Chovem também segura o VSM, o round vai se desencadeando, muito bem agora para a equipe argentina, que vai conquistando então o seu roundzinho subindo importante. Fica agora no 3 contra 2, o round começou a ficar mais complicado, perdeu um jogador importante, o Woody fez a eliminação, veio Deco, flash por cima, o Woody tentando sair agora, faz o planche da Momolux, e vem Fluxo tentando segurar 40 segundos, agora para o Sink, e vem o Chove, lá no fundo agora, não viu o jogador ainda, o Woody vai encontrar o primeiro, o disparo encaixou, muito bem, o Mane agora contra ele, ele não tem que fazer o meu escopo e não consegue muito bem, o Woody é Woody é Woody! Vai, Lindo! Nosso mapa tem que ter a confiança que pode tentar fazer alguma coisa, agora na trocação que tem por ali, vem Lux de novo também, Lukáuse foi trocado, 4 contra 2, já se desencadeia o round para o fim de papo, vamos ver se vai acontecer, o Revest não consegue encontrar o PSM, só sobra o Mane, aí fica muito difícil, 1 contra 4, ele lá do outro lado, a WC4 está lá na base, tem tempo para trabalhar, vamos ver se vai conseguir fazer esse round, existe um sonho, existe um mundo ainda, nesta Dust 2, para a equipe, a gente ainda não existe mais, não existe mais a Fluxo, consegue, só seguindo o Fluxo e faz 16 a 7. Por ali o Lukáuse, vai ter os primeiros disparos agora, não consegue encontrar, apenas o Miguiz com o Reverse, o VSM vai passando agora pelo apartamento, o Reverse por ali vai levando bastante dano, o VSM é eliminado agora, o Phelps na abertura também, ali por cima do Apalácio, não encontra nenhum disparo ainda, agora sim o Lux, ele sempre ele, tem que ser, tem 4 de vida agora, o monstruoso pistol round dele acaba caindo muito fácil, o Nox elimina, vem ele segurando um pouco mais o round agora, o Wood, o avanço, tem 4 contra 3 por ali, o Wood abriu muito agora a bala, e aí não tem como, o Nox e o Luchove saíram com a vantagem, e só sobrou o Lukáuse, ele vai ter que fazer esse 1 contra 4 agora, é super difícil, vamos ver se ele encontra meio disparo, mas não vai rolar. A colagem tem que ser feita, se quiser fazer aquela rotação rápida para algum dos dois lados, aquele Split A ou aquele Split B, mas está todo mundo lá no meio, eles querem enfrentar jogadores, o Reverse dentro da Smoke faz eliminação por ali, o Lux tenta encontrar ainda o jogador passando por ali, mas não consegue, o Luchove sai com o melhor, o Lux tenta encontrar na Smoke, consegue finalizar finalmente o Reverse, agora de lado no Chove, não deu tempo de pegar a arma, mas aqui a gente é muito bem postada aqui, o que a gente tinha falado, o Velps, olha, uma passagem boa na Smoke agora aqui, já faz, recua muito bem a eliminação, o Reverse tem meio o Wood, na passagem da Smoke, todo mundo meio perdido por ali, o Lux também elimina muito bem o Reverse, passando na Smoke rápido no Chove, é encontrado pelo o Felps de lado agora, o cantinho da A, o Noxy elimina o VSM que estava na areia e o Deco vai se encontrando de lado agora, o Deco desceu, subiu, o Lux eliminou, conseguiu encontrar o disparo, agora sim, é um contra um, Noxy contra o Lux, vai na abertura aos poucos agora, o Noxy tem a WP, o Lux só espera, é o homem da equipe do fluxo, vem na abertura a Noxy, ele vai passar pela Smoke agora, mas é encontrado, agora a batida no Rata agora, vai vir em cima do Mane, o Lukáuse, ele faz eliminação para abrir muito bem agora para o time do fluxo, Wood, ao outro lado agora o Lukáuse de novo, o Lukáuse ele é muito forte nesse tipo de jogada, ele faz muito bem, segurando agora, ai o Lukáuse, ele gosta demais disso, para a equipe do fluxo tentar segurar esse round, mas olha o Noxy, olha o Deco, duas eliminações muito rápidas por aqui, a C4 é plantada de 1 hora, 40 segundos, o VSM faz eliminação e o Lux finaliza, o Wood na abertura, o Reversive está esperando ali embaixo no coldizeiro, do lado da van, ele pode encontrar, a cabeça já tem informação por ali, o Wood vai precisar olhar agora naquela região, o VSM sai com o primeiro disparo agora que essa agência troca, o Wood também, eles vão abrindo agora aos poucos o bombe da B, o Luxove, e já aparece, já faz eliminação, troca importante, o VSM na espreita, na esperança, ele encontra muito bem outro HS, vai direto no plant, não, clica e espera, vem avançando por ali, VSM encontra mais um, já está na marcação o Noxy, ele vai avançar, será que vai segurar, vem flash por cima, vem Noxy contra VSM, VSM contra Noxy agora, passou o jogador, tem pouca vida o VSM, olha o disparo, encontrado, ainda não finalizou, recarrega um pouco mais agora, 3 quilos para ele, vem para a quarta, vem para a quarta, não conseguiu ainda, belisca mais um pouco, fica na dificuldade, o Noxy agora, encontra o X1, é AK contra WP, VSM, espelhando agora no pixel certinho, pode ser dele, VSM, está em cima agora do vaso, vem Mer contra Luz, Mer, Noxy, ele faz a primeira, faz a segunda também, ele gosta desse tipo de coisa, ele consegue encontrar duas eliminações bem rápidas, 30, ele gosta de fazer bem esse trabalho de luck, olha o Deco, olha ele, olha ele, olha ele, olha ele, olha ele, brincando, ele gosta bastante também, pegou outro jogador ali por trás agora, 40 segundos, então o retic vai ser bom, você encontra 5 ainda o Reverse, passando pela smoke aqui agora, pode ser de extrema importância esse avanço, Reverse não encontrou ninguém, estava muito cego, agora eliminado, a troca acontece, 3 contra 1, o UD vai sendo trocado por ali, que é com 12 de vida apenas, 2 contra o Luchov e Meierne, eles vão esperando o jogador agora fazer a rotação, o Luchov está vindo lá do meio, ele queria ir pelas costas do jogador, mas não conseguiu ainda, vem agora na ligação, os jogadores vão avançando juntos, o UD vai se pegar agora, de ladinho, mais em posição, o Luchov está passando por ali também para encontrar os disparos, encontrar a cabeça e ajudar a sua equipe, o UD na abertura agora, o VSM também, ele está soltinho agora no jogo, o Luchov elimina, é para o último pontinho sem ele, vamos fazer aquele mínimo que a gente pediu, ele vai ser encontrado mas o Phelps elimina muito bem o Luchov agora que vem de confronto com ele, o Lux também elimina outro, a bola ainda não foi plantada por aqui, o Deco consegue encontrar o Lux também, a cabeça dele foi retirada, o VSM, o Nox troca, vem desse 3 contra 2 agora, pegado é difícil, por aqui, e o Nox, vem contra a cabeça do Phelps agora, tem 10 segundos faltando, o time do Flux vai precisar segurar essa entrada, a Isurus vem, eles querem, o Deco consegue a primeira eliminação por aqui agora, fica 2 contra 2, difícil, o Luchov, ele consegue também, 20 segundos faltando, Nox, é o último jogador, fake plant acontece agora, o Phelps vai abrindo aos poucos, olha a abertura do Luchov também em cima dele, vem para o último jogador, 10 segundos faltando, o fake plant acontece novamente, Nox, faz não conseguiu botar o disparo certinho, o Luchov recuou, Phelps deu a volta por cima e fez eliminação do jogador que tinha passado, temos então o time inteiro do Flux na mão do Reversive, era um round extra, o Nox acaba caindo agora, o Reversive é o último jogador que vai se encontrar agora com o Phelps, será que vai conseguir para aqui agora? Não, não consegue, Phelps, equipe argentina, vai passando agora, vem explosão para lá, tem que fazer uma eliminação por ali, o VSM faz a rotação já também, tem apenas por ali, o Lux dentro do Bomb e o Wood que vai abrindo no Jungle, Lux aos poucos, eles vão abrindo, acabou desesperando, o Deco conseguiu a eliminação, o Wood é trocado agora também na sequência, o Reversive conseguiu a eliminação também nele, temos o 3 contra 2 agora, a mão está sendo plantada e temos agora Kit nas mãos do VSM, ele pode fazer isso acontecer, o VSM ele é forte, ele sabe o que está fazendo, agora do outro lado tem o Mayane vivo ainda, preocupação agora total das duas equipes, vem VSM, Varão o primeiro jogador por ali, ainda não conseguiu encontrar a eliminação em cima do Mayane, agora sobe muito bem o VSM, encontrou o primeiro disparo, ele está encontrando o segundo agora, cadê o seu amigo, cadê o Lucanze, vai passando aos poucos o Reversive agora, encontrou o disparo, mas o VSM, ainda está na vantagem, VSM, para o Defuse do Homem, o Zanage acontece, o C4 vai passando por ali, o Reversive vai abrindo o Bomb aos poucos, o PN já joga sua cabeça e o Fels vai começando muito bem, ele é trocado agora contra o Nox, é difícil, o Mayane está por ali, passando já digo agora, olha o reencontro, o jovem saiu com a melhor em cima do Lux, o Tamina foram os melhores, por ali por trás vai vindo o Cause, mas tem o jogador atrás dele também, e ele vai sendo eliminado, fica agora esse 4 contra 2, um proibidão bem criminoso por aqui vai acontecendo, tem apenas o Woody, ele faz a eliminação do outro lado do Bomb, o Nox troca com ele, e fica então esse 3 contra o VSM de novo, ele vai ter que brilhar mais uma vez, vamos ver se dá para conseguir fazer isso, já na abertura, agora dentro do Bomb, por ali não encontra a linha, bomba implantada, Deco passando, VSM, ah, o time no VSM, ele é encontrado de costas e temos 13 a 7 pro time daí, alguma coisa pra sair, exatamente o que acontece, vem flash pro baixo agora, Nox enemina o Felbus pra começar a abrir esse Bombe A, tem 28 segundos por aqui, o Nox ainda na abertura, vem a entrada o Lucão, o Zidaleu P, consegue fazer a eliminação, o Lucão está funcionando como o segundo da WB por aqui, já recua todo mundo, vamos pra B, eles querem, 15 segundos faltando, vai ser difícil passar o VSM na marcação, ele agora vai recuando, 10 segundos, vai ter que passar por algum, jogou a fome por ali, segurar esse plant, Lachove, elimina o VSM, o AC4 vai sendo plantado agora, estão indo, esperando o momento certo pra aparecer o Nox, ele pega o jogador de novo, estava despercebido, estava um pouco minhado, estava um pouco distante e o Wood também encontrou o seu, tem dois contra dois agora, de novo, o Zidaleu P, vai guardar o Vaí, vai guardar o Vaí, aparentemente vai guardar a equipe do Fluxo, ou vai perder na verdade os armamentos, vamos ver, abertura agora, Lucão, se consegue encontrar o disparo por ali, vai ser trocado, mas ainda não é o Espírito P, conseguiu, tirou todo o armamento da equipe da Isurus, da Smoke, parou um pouco da Molotov, vem o Lachove, abrindo em cima do Felps, Maiane lá em cima também, pode encontrar o Lachove, para agora, o Deco, ele barra um pouquinho o jogador, mas ainda não elimina, o VSM consegue encontrar o Dox lá do outro lado, vem o Reverse em cima do Lux, agora finalmente elimina o jogador, vem aos poucos, na marcação agora, olha o Lachove, não, desculpa o Reverse, o Terreco agora tampa em Deco, e da equipe Argentina, o Lux, na abertura, faz eliminação, comecei o de bom, agora a equipe brasileira, o Terreco agora é parado por ali um pouquinho, perde um pouco de vida, mas apenas me descone e não mata um jogador, Felps, ele também elimina o Reverse, então agora o Maiane, ele consegue encontrar o jogador e fica somando mais um, 4 contra 3, isso, Terreco, ele apareceu na mira, ele matou mais um Wood, na trocação agora acontece, o Maiane tentou descer, também foi eliminado, o Lachove é o último jogador, o Wood encontra ele, tem 2 dígitos agora no placar do time da Lux. A recepção é diferente, porque a C4 está vindo lá para o Reverse lá em cima, e o Lux já faz a eliminação, o Maiane, já segura um pouco mais agora, Kevin está em cima dele, esse jogador, ele consegue muito bem o Lux, fica então 4 contra 2, agora o Lachove, ele é no lunch da equipe, vai passando agora, vai levando disparos, a caixa em cima dele, apenas 1K e 50 de vida, vai tentar encontrar mais um, acelera, 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 já vem entrada agora por aqui, o VSM está pagando por ali, o Lachove sendo eliminado rapidamente, o Lachove por ali, consegue segurar 2 jogadores, o dano já foi feito, será que vai acontecer isso, será que vai finalizar agora o time da Isurus, o mapa é de escolha da Flux e fica complicado, o Felps agora consegue encontrar a eliminação, o Deco pela Smoke, elimina o Felps também na trocação fortíssima por aqui, Wood, vai esperar o jogador avançar, já viu o jogador também aparecendo, ele perde a arma agora, nem no Chove, o Lux, eu encontrar um, fica difícil, ele vai conseguir encontrar, ele tem kit, ele tem todo o tempo do mundo, do Lux, olha o time, é fim de papo por aqui, Isurus. Por aqui a PZ 50 canta um pouquinho, tira bastante dano por ali, agora o Lux faz a minha eliminação, Nelly que estava muito bem com o sexto round, agora faz duas pra ele, começa muito bem, já leva a troca agora, relaxa um pouco mais, 4 contra 3 e vai recuando, o VSM ficou com 4 de vida numa balinha surpresa, ali quem recebeu, ele vai ter que fazer a abertura agora, passando rapidamente, não foi trocado ainda, Deco com uma pessoa pistolete para ele tentar fazer alguma eliminação, mas não consegue por ali, a Dubanetas não cantou muito bem, Wood recua, troca muito bem agora o movimento. Troca ainda, ou não, será, vamos ver, se quase estourando, todo mundo de perto. Passando rapidamente por lado e pro outro, agora encontra o disparo e faz eliminação, Wood também lá em cima, consegue encontrar em cima do Deco e tira a sua vida, e vai ser passando por ali agora, dentro da Smoke, elimina o Lucas, muito bem, e aí recua todo mundo, desce muito bem, o Lucas está bem posicionado agora na região do vidro, ele pode encontrar os disparos em cima dele, olha como vem o Lucas, elimina, tira a cabeça do Chove, vai ceifar mais um, vai somar mais um, será que vem em cima dele? Aí ficou fácil pro Lucas, faz eliminação, temos 4 contra 1, é tanto trabalho, né? Pois é, e a Mane já caiu por aqui, round rápido mais uma vez da equipe do Fluxo, eles começam também, muito bem, aí a Izzurus responde, temos 4 contra 4 já, logo no comecinho, 1 minuto e 30, ainda de round é muito tempo, mas o Lux já se posiciona, reposiciona, e temos então, round mais parado, agora, forçou tudo de novo a Izzurus, né? O Izzurus tá vindo fortíssima por aqui, Lux, ganha na vantagem agora, a Smoke. Esse retake é difícil, olha o Maltby, muito bem colocado ali no céu, mas... Ah, toma, então, essa aí, essa aí, aquelas balinhas que o cara só fala, ah, eu vou subir aqui rapidinho, pum, tomou, na cabeça, e o Felps agora também na Smoke, faz eliminação. Agora ali já dá pra ver o time do Fluxo entrando também muito rápido aqui, né? E o deck já indo embora. O Lux, que isso, o que é isso, cara? Dando no Smoke por ali, agora o Tuvarado também rapidamente, a equipe brasileira inteira, o Lux principalmente, olha lá, de novo o Lux, 4 de vida, sobrevive, faz eliminação. Agora se vira o Mane, o Mane troca com o Felps, começa a aquecer, vai recuando tudo que pode agora, foi visto por ali também, cria um pouquinho de dano agora, o Mane parece que vai tentar, será que vai tentar? Ele tira bastante arma agora, tira bastante dano também, tem o Lux apenas com 4 de vida e o VSM, no Shove, tá pro lado de fora, aparentemente não vai tentar mais, red todas as balas. Já é boa, desce bastante também ali pela rampa, situação delicada. Aqui, agora, nossa, o deck controlou também a cabeça do Felps, é duro, meus queridos, é duro. Mas o time do Flux já vem mais cauteloso, né? Em pleno 2022, né? Pois é, o VSM agora lá embaixo, consegue eliminação, 5 segundos faltando, vai ter que recuar isso aqui, já não tem mais nada o que fazer agora, o VSM vai tentar guardar essa AK-47, mas é eliminado, mais uma cara na mão dele e o Mane vai plantar, ele quer um round, olha só, conseguiu. O jogador em cima, não viu ninguém, olha como viu o Pixel, o timing, o Shove faz eliminação, o Revers também tirou mais uma vida, só para os jogadores da equipe argentina, tem 18 segundos faltando apenas, vai ter que fazer alguma coisa, será que vai reestruturar, será que vai guardar por ali, aparentemente é isso, vai guardar a equipe do Flux, e o Wood, opa, não, 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 o Wood vai plantar, ele, a WP na mão, vai abrir agora, aí já é ele, forte demais o menino. Agora o Felps conseguiu eliminação em cima do Nox, vai recuperar então essa WP agora aos poucos, por ali passa rapidamente, olha como vem o Shove faz a leitura rápida e o Felps já cai, o Lux lá por trás, essa troca aparentemente está ficando boa por demais para a equipe do Flux, ele faz a mesma eliminação, agora o Wood em cima do Deco. Shove, dá recuada por ali, agora o Lucas, e ele sabe muito bem que vem por ali, ai a flashzinha, o Wood tentou fazer uma jogada combinada, acabou não dando muito certo, ele consegue trocar, e só sobra apenas o Mayern, na verdade foi muito bom no final de futuro, porque teve uma outra eliminação rolando no mapa. Mayern agora, encontraram por ali, e o Wood veio para finalizar a troca. Conseguiu novamente, já o disparado por aqui, o Nox, olha só o Nox, ele abriu muito bem, agora vem o Lux, olha, e passa, ele bateu ali, bomboletas agora, não consegue fazer a eliminação, e veio por cima, olha o Nox, ele conseguiu fazer a eliminação um pouquinho mais cego, mas o Lux veio por cima, pulou aqui, acontece, o Lux tá lá embaixo já, mas do outro lado, tá todo mundo lá na A, tem então, agora o Felps e o Wood viram com o Andalope e a M4, fazendo o plant da bomba na C4, então lá, e o Lux ainda chama atenção, faz o plant lá em cima agora, tem jogadores lá embaixo, reverse, percebe agora que é o bomba da A, leva a balinha também do Lux, e fica difícil, o Mayern é o último jogador agora, vem o Lux de novo, contra ele! Olha o Wood vem, a entrada do domínio muito bem aplicada, o Lux é cego mesmo, e mata o jogador, o Lux de novo, no pistol, ele é bom demais, ele queima até a morte, mas já fez o dano o suficiente para acabar com o round, o Felps tá suspirando para passar na Spook agora, vem a eliminação, o jovem encontra, mas o Wood passou pelas costas agora, fica um contra um, super perigoso o Felps, ele tem que brilhar de novo para a equipe do fluxo, o Nox, leva esse KS varado, mas ele pega muita vida agora, ainda leva mais um pouquinho, só o Lumbin e esse fãozinho aos poucos, será que o Felps vai conseguir? Vai ter que ecoar agora, tem mais um varadozinho nele, mas ele tá com 63 de vida ainda, vem Nox, agora avançando! Felps! Os utilitários aí dos dois lados, né, já estão acabando as duas duras, né? Olha só, tem troca por ali agora acontecendo, o VSM leva 3 jogadores, olha o Nox agora, vai tentar fazer eliminação com o Sai finalmente eliminar o jogador, mas só sobra ele, o dano já tá feito, ele vai ser comido e quebra muito! Vem pra cima dele, o VSM agora, ele vai jogar o perdiz para o não, dá uma pinadinha pequena, mas ele já levou para o jogador que vai ser agora, o VSM empina um pouquinho mais, o Wood por ali, 2, 3 jogadores, ele queima depois com a vitória, mas por ali ainda não acabou, 2 contra 1, fica difícil a situação, queimou até na diversão, e a C4 tá lá em cima, o jogador vai ter que se movimentar muito agora, o Lucanze já tem a noção disso, já encontrou o melhor jogador agora por ali, vai tentar fazer os disparos, agora não consegue encontrar a cabeça de ninguém, sabe também onde tá vindo o outro jogador por ali agora, o Lucanze elimina um pouquinho mais, abre de lado, abre do outro! E a equipe, a gente... Vem vindo em bloco aqui, pelo fora! Pois é, vamos ver até quando vai conseguir sobreviver o que tem o Wood, ele faz eliminação varada por aqui agora, em cima do Reversive, e o VSM tá na sujeira ali em cima da casa, Phelps também na marcação, tira totalmente a visão, tira as possibilidades da equipe argentina, e a Isurdo vai ter que entrar agora, Phelps é encontrado junto com o Meire, ele fica com apenas 15 de vida, perde muito as chances agora, o VSM também elimina, o último é o Meire, 3 contra 1, 10 segundos faltando, vai ser difícil demais pra ele, vem flash por cima agora, ele vai tentar encontrar o Flux direto agora, vai ser, vai desviando o primeiro disparo por ali, mas vem pro segundo, já não dá mais nada, já não dá mais tempo! É, tem de papo, temos o time do Flux fazendo 2 a 1 na série, e eles passam... Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau.